E ora, boas pessoas, sejam muito bem vindos aqui a um unboxing, vai ser só um unboxing, sim isto não vai ser uma review, porque este produto eu vou vendê-lo e não vou estar agora a usá-lo, ok peço desculpa. Esta vez o que é que é, isto é um modificador ou aromatizador, o que queiram chamar, ok? Para quem não sabe, isto baseia-se em um armazenamento de água, vocês põem lá uma essência, uma essência tipo um óleo essencial, assim com aroma ou algo do género, misturam-se com a água e depois isto tem, não sei se este tem mas, eu já sei, peraí como é que é? Opa, pronto, isto deita assim resumidamente de vapor de água e depois deixa aquele aroma. Isto, como você, ok, está aqui ultrassónica, isso. Para quem não sabe, isto foi comprado na Gearbest, o link está na descrição, isto é muito barato, eu agora não sei se eles ainda têm isto, mas o telemóvel, isto foi cerca de 10€, por aí. Isto é USB, na caixa não tem assim muito que se lhe diga, dei aqui as instruções, ok? Para os meus, vamos ver o que é que tem aqui dentro. Isto é mesmo, isto vocês, não sei se sabem, ok, cá não tem mais nada, não sei se vocês sabem mas, quem foi ao Starbucks? Isto, opa, dá uma ideia ao meu, parece que é, onde é que é os copos do Starbucks? Bem, isto é uma coisa assim, isto é uma coisa simples, como vocês estão a ver, é na minha mão, pronto, ele também na minha mão, aqui como estava a dizer isto, pronto, assim liga, assim está desligado, ok? Isto é micro USB, ok? Estão focar, espera aí, ok? E agora vamos aqui abrir isto, porque isto tem aqui coisas aqui dentro, pois, agora para abrir vai ser fulido. Ok, pronto, isto é de um jeito, pronto, como é que isto funciona? É bom, ok? Isto é aqui o cabo, tem aqui uma esponja suplente, o que, o que eu realmente, o que eu estou a usar agora na hora, não, não tem. Pronto, já podem ver, o copo está vazio, vou pôr isto novamente lá dentro. Como é que isto funciona? Vocês achem isto com água? Vocês põem isto aqui dentro, isto é aqui uma esponjinha, esperem aí, deixa ver se vocês vão conseguir perceber. Não, mas pronto, esperem aí, vamos ver. Mais ou menos. Depois isto suga, isto vai ficar tipo cheio de água, e depois vai só vocês fazerem isto, e isto começa a sair. Uma coisa que eu tenho de vos dizer isto, ok, desculpa outra vez, pronto. Eu vou, até tenho medo de partir isto, juros. Deixe-me ver se isto tem aqui a quantidade. Se eu não me engano, até tem. É, mas, estava atapado com esta porra. Mas, isto tem ali, esperem, o que é isto? Eu nem sequer tenho luz. Ah, não estava ali dentro, ok. Isto, se eu não me engano, tem 300ml e depois isto duas em duas horas para. O que é que isto quer dizer? Vocês se desligam, está duas horas a deitar, passar, passar duas horas e desligam. Vocês pretendem lá. E pronto, isto supostamente é parar. Vocês vão fazer assim um gesto qualquer, algo do género. E, e pronto. Mas, já, foi este unboxing. Eu queria pôr isto a facilitar, mas, por um lado, também, é vocês pesquisarem. O que é que eu vou pôr? Eu vou só deixar isto a deitar fumo, tipo, opa, acho que é um bocado desnecessário. Para ter gostado deste unboxing, foi muito rápido, foi muito simples. E eu, mas eu estou realmente à espera de um... Ou melhor, no próximo vídeo, não sei, mas vou fazer também de um midificador que esse vai ser mesmo para mim. E esse aí é muito mais interessante. E também de uma banda que está para vir e irei trazer. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste unboxing de fogo, pá. Este unboxing, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentário e subscrever. E nos vemos no próximo vídeo.